Não é de hoje que a Casa do Valpaiva é reconhecida como uma das melhores ONGs do terceiro setor no Brasil. A instituição, respeitadíssima, ganhou o novo prêmio de boas práticas de gestão 2019 por sua excelência em transparência. Meu convidado hoje é o presidente da Casa do Valpaiva, Hilder Campos. Boa tarde, Hilder. Boa tarde, Hilder. É um prazer estar aqui novamente para falar um pouquinho da Casa do Valpaiva. Pois é. No meu lugar, parabéns. Por dois motivos. Um pelo aniversário. Amanhã, né? É. Amanhã, 24 anos. 24 anos. E também pelo prêmio. Explica para a gente a importância do reconhecimento. Bom, Deus, na Casa, desde a sua origem, ela interagiu com a sociedade. Ela é mantida pela sociedade. Quem financia todas as ações da Casa do Valpaiva é a sociedade, é quem doa. São quase 20 mil pessoas que doam todo mês. É importante ressaltar isso porque muita gente acha que é o poder público que banca. Não, não, não. Pode até ter parceria. É pessoa física e empresas. São esses aí quem mantém tudo isso. Quem ajudou a fazer tudo o que tem lá. Então, na hora que a gente tem esse reconhecimento, e é em cima da transparência, em cima da visibilidade que ela tem, em cima dos processos de gestão que a Casa tem, para a gente é muito gratificante porque, na verdade, é o feedback que a gente dá para a sociedade. E o ano passado foi reconhecido como a melhor do Brasil, o ano atrasado como a melhor do Nordeste. Esse Enates é o segundo ano que a gente tem, é uma entidade mineira que faz essa certificação. Então, para a gente é coroar essa ação, essa gestão. É a primeira vez que... Enates é o segundo. É o segundo ano. O ano passado e esse ano. Então, para a gente é coroa toda essa... A gestão, a ação que a gente tem para poder fazer a ação efetiva. E por que no quesito transparência, Rildo? Porque, na verdade, o foco da gente é esse. É de fazer as coisas muito claras. E, na hora que você tem financiadores de ordem, que é a sociedade, a gente precisa dar esse feedback para eles. Hoje, a sociedade é muito descrente nas coisas. 74% do brasileiro doa. 78%. E 54% não acredita na instituição que doa. Então, a gente trabalha muito na desconstrução. Essa coisa. Quer dizer, você tem um número expressivo, mais de 70%... Que doa. E 54% que não acredita. Então, a gente trabalha... A confiança do descrente. Ressabiado. Então, a gente trabalha muito nisso. De interagir com essas pessoas e mostrar para elas, dar feedback do que é que a gente faz. De dar para elas informação do que é que a gente está fazendo com o recurso. O tíquete médio da doação da gente é R$ 23,00. Então, a gente dá retorno para esse doador do que ele faz, para que ele se sinta à vontade. Na verdade, a doação não é porque ele é bonzinho e a gente é coitadinho, não. É um financiamento. Como você, quando paga imposto, você financia uma ação de governo. Quando você faz uma doação para a instituição, você financia uma ação social. No caso do imposto do governo, nem sempre a gente tem retorno. E as pessoas reclamam muito exatamente disso. Pois é. Aí a gente procura fazer essa coisa. Dar a esse doador, dar a esta empresa o retorno daquilo que ela está investindo. Porque só assim a gente consegue manter esse projeto vivo. Hildo, ao longo desses 24 anos, eu acho que eu fiz muitas entrevistas com você na televisão, no rádio. Mas é bom sempre ressaltar os números e a história da Casa do Valpaio. Vamos falar dos números da Casa do Valpaio. Pois é. Primeiro é a gratidão que a gente tem de organizar a imprensa do Rio Grande do Norte como um todo. A você, por ter sempre sido parceiro, divulgado, sempre estar disponível. E isso é uma coisa que a Casa, ela reconhece isso, né? E os números dela é o quê? Mais de 1.500 famílias, crianças, que por lá passaram nesses 24 anos, tanto de doença do câncer, oncológica, como hematológica crônica. E aí nós temos uma equipe multidisciplinar para acolher essas pessoas. Não só a criança, mas a família. Não só a criança, mas geralmente a mãe que acompanha. E para a mãe a gente tem uma ocupação, os ofícios, para que elas tenham geração de renda, ela mude perspectiva de vida, ela se inclua socialmente. A criança acessa a sala de aula, a informática. Então nós temos crianças hoje já, adultos, graduados, que a gente pagou o curso. Crianças alfabetizadas por nós, crianças que... Tem colaborador também, né, que passou pela... Nós temos três colaboradores que foram, que são ex-pacientes, né? Tem a nutricionista, uma que trabalha na parte administrativa e outra que trabalha no bazar. Então tem potencial, a gente tem a necessidade e a gente vai acolhendo também. Com certeza mudamos a perspectiva de vida de muita gente, né? Tirando da violência, da prostituição, das drogas, porque o ambiente não é propício para isso. A questão do primeiro emprego, agora a gente vai focar muito nessa questão do primeiro emprego para os pacientes, como a gente fez para as mães no ofício, para que elas tivessem uma atividade complementar de renda. Tem muitas hoje que estão trabalhando nas feiras livres. Eu acho bacana aquela ação de vocês para melhorar o ambiente da criança, do acolhido, quando voltar para casa. Ainda está em curso esse ano? Está, sim. Ali é uma parceria que a gente tem com o McDonald's, né? O McDonald's é feliz, é voltado para isso. Nós já construímos 94 casas. Construídas. Construídas. Casas com 40 metros quadrados, dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Esse ano nós vamos chegar à centésima casa. Que bacana. Já temos os parceiros, já temos aí Rotary que já doou casa, Rotary Natal Alecrim que já vai doar mais uma agora, a centésima casa. O próprio MEC Dia Feliz. E reforma também. E 134 reformas. Por que vocês sentiram a necessidade desse suporte também? A gente começou a, no começo, fazer um diagnóstico que as mães recebiam alta e não queriam voltar para casa. Não queriam voltar para casa? Não queriam voltar para casa. Aí vamos visitar a casa delas. Aí a gente descobriu. A condição de moradia é muito precária, fome, efetiva, uma miséria instalada. Então o que a gente pode fazer? Melhorar essa condição de habitação, melhorar a cesta básica para essa mãe. E aí tinha também a questão, você faz um tratamento e volta para um ambiente insalubre, você vai a óbito. Você faz um transplante e vai para uma casa daquela que não tem um banheiro, você vai a óbito. A criança depois de transplantada, as defesas estão mais baixas do que um recém-nascido. Então começamos a fazer isso. E aí isso foi melhorando a qualidade de vida, resgatando a cidadania, a dignidade desses pacientes. E aí foi um parceiro que tinha aqui na época, que era a Parnamirim Energia, que era na época dos apagões. O dono da Parnamirim Energia, ele tinha perdido um filho com câncer. Depois entrou o McDonald e outros parceiros eventuais que foram acontecendo e estamos chegando a esses números. Esse ano nós fecharemos 100 casas. E aí como é que vocês fazem a escolha, os habilitados aí para... Em função da necessidade, né? Por exemplo, um transplantado, a gente não pode deixar ele voltar. Teve uma mina que passou nove meses no isolamento. E a condição de moradia era muito precária, então a gente fez a reforma da casa. Outros a condição não tem. Outros não têm moradia. Vive de favor. Então aí eles têm que ter o terreno e a gente faz a questão. E é feito um diagnóstico social. A assistente social, ela viaja toda terça-feira no estado do Rio Grande do Norte inteiro. Lógico que a gente tem todo um planejamento para isso. Então ela vai visitando, vai conhecendo, vai fazendo esse diagnóstico e a gente vai elegendo esses que precisam dessas. E qual a estrutura hoje da casa do Valpaiva, que fica do Alecrim, um dos bairros mais tradicionais, antigos. Mar Vermelho. Da capital, Bar Vermelho. Bar Vermelho, é. Eu chamando de Alecrim, mas é o Bar Vermelho. E qual é a estrutura hoje? Começou com uma casa. É, começou com uma casa, foi doada pelo empresário Fernando Paiva. E aí depois nós compramos a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Compramos a sexta agora, que foi inclusive interessante, que foi pelo Troco Solidário, aquela parceria nossa com o Nordestão. Uma das pessoas do cinco centavos, dez centavos, quinze centavos, compramos essa última casa agora, por quatrocentos e cinquenta mil. Estamos reformando ela para incorporar. E o que é que o acolhido, as mães, as famílias encontram lá na casa? Nós temos a função albergue, são 38 leitos. E aí nós temos uma equipe multidisciplinar para acompanhar essa criança e essa família. Dentista, nutricionista, pedagoga, assistente social, psicóloga, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, professora de arte, professora de informática. As pedagogas, quatro pedagogas na casa, quatro pedagogas no hospital para fazer o acompanhamento da criança. Ela chega na casa, a gente entra em contato com a escola de origem dela, para ver como é que ela está. E faz o acompanhamento. Eu já estive transplantado, estava no isolamento, que concluiu o ensino médio, acompanhado pelas professoras da casa, interando, fazendo intercâmbio com a escola. Então a gente valoriza muito essa coisa do acesso à sala de aula. E auditório, né? Auditório. Então tem uma estrutura muito grande. A casa dos ofícios, que é voltada só para as mães. Agora, esse ambiente novo, que vai ser um grande jardim, a tarde, as mães que estão na casa, as crianças que estão ficando lá, elas vão ter parque, vão ter jardim. Vai ter uma interação. Uma humanização do espaço. Um centro de convivência. É, uma vivência diferenciada. Porque elas passam muito tempo de hoje. Se for câncer, pelo menos cinco anos. Hematológico crônico é a vida inteira. É tanto que a gente tem ainda paciente do segundo dia da casa, que está lá, é mais debilitado. Então a família tem uma situação financeira mais precária. A gente ainda faz acompanhamento. Ele vem toda semana do interior para cá. Então são coisas que a gente tem que conviver até com a idade maior, mas pela necessidade do paciente. No início dessa entrevista, você ressaltou a importância da doação das empresas, do cidadão, de uma maneira geral. Mas é importante também as parcerias eventuais com o poder público, né? É, elas são mais raras, né? Porque a gente, infelizmente, não tem os gestores ainda sensibilizados para isso. Eu acho que eles são contemplativos. Como tem quem faça, não vamos, né? É muito pequeno essa participação. Quem, na verdade, é contundente é a pessoa física e as empresas. Essas, sim. Essas se mobilizam. As empresas que não podem faltar. A Casa do Alpaiva, ela tem o reconhecimento, como a gente viu também, desse prêmio dessa instituição mineira, mas de todo o país, o alcance do trabalho é nacional. É. E com essas certificações, como você bem falou no começo, a gente hoje, esse ano nós tivemos aqui a Mafri, nós tivemos aqui a Kellogg's, que vieram nos procurar para fazer parceria com a gente. Duas grandes marcas. É, multinacionais. Multinacionais. Então, a certificação, ela chancela essas parcerias, tá? Então, elas vieram, querem fazer parceria com a gente, a gente está desenvolvendo um projeto. Outras empresas da terra também, então... Quando essas empresas dão, tem também isenção. Nem sempre. Nem sempre. Tem a forma também dela doar via isenção. Mas esses, eles vêm porque eles têm a responsabilidade social. A atividade deles requer isso, porque ele interage com o cliente dele, mostrando também isso. Para encerrar, qual é a programação amanhã dos 24 anos da casa do Valpaiva? Amanhã celebrar a vida. A gente está chamando os curados, os pacientes que já passaram por lá, as mães, às vezes, daqueles que já se foram também. Aí vem o paciente com o filho, que vai interagir com os que estão aí, que estão fazendo enfrentamento. Os colaboradores, os parceiros, os fornecedores, os doadores, as empresas. Então, é uma celebração desses 24 anos. Vai ser... Começa amanhã em que horas? A partir das 14 horas. É isso aí. Eu queria agradecer a presença de Hilder Campos, que é o presidente da casa do Valpaiva, desejar um bom trabalho, uma boa comemoração e parabéns, hein? Eu que agradeço, Dior, mais uma vez a você, a essa casa também, que é muito parceira e que tem nos ajudado bastante a construir essa história aí já de 24 anos. Obrigado.